E aí está no coração, quem já conhece é Jesus? A vida é a paz, só tem que ir ao fechar com Jesus Um sentimento mais precioso, vem com o nosso Senhor O amor só tem que ir ao fechar com Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus Um sentimento mais precioso, vem com o nosso Senhor O amor só tem que ir ao fechar com Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus O amor só tem que ir ao fechar com Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus A alegria está no coração, quem já conhece é Jesus Glória a Deus